Marcelo Eu disse que você pega nessa panela aqui Pra dar moleque Pega aqui viagem Com a fome Com medo na rixada não Mandei 500 reais pra comer Depois que ele pode dar dinheiro Que piada que reclamação é? Vai da rata feia? Vai te lascar aí Não, eu quero me lascar em cima do prato de comida Não, você é uma fome Você é uma fome Você é uma fome Eu não sei nada Se fosse você De lá pra cá não comer nada Isso aí Só sair do lado Não pode falar Não pode falar nada com a mulher não Não sei Não tem outra milagre não Olha Vamos ver o tempo no livro Eu desliguei essa mulher Não, desliguei não Vai ter a conversa 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 que hoje a caristia é grande não é para acabar não é para acabar não é para acabar não é para acabar vem alguém ali quer saber de rapina quer saber da ranta quer saber da ranta nós não é para acabar eu não sei eu não sei eu comprei um pacote de broa você comprou eu comprei agora me diga eu mandei não quer passar não quer passar não quer passar passagem é passagem que troço aí é mal eu não quero saber de passagem passagem é outra coisa é um pandigo vou roubar é o que? se fosse um pandigo quem é que é o pandigo? desde onde? aqui você não mandou abrir? não mandou não não mandou não não pode ir para a cozinha não para comer não pega passagem 250 para ele para comer no caminho não mandou não para o dinheiro não mandou não é porque ele chega não mandou ele poupou 250 da passagem da passagem para comer aí não tem nada a ver aí compraram sabe o que? uma broa não paga uma mana um pacote é o dinheiro que vai vir eu disse a você que eu não queria eu vou dizer aos espetadores eu vou dizer aos espetadores olha aí olha aí ela chega e fica ele trabalha no meu peito ela chega e vira a cabeça para os espetadores olha diga assim eu mandei 250 para comer no caminho não compraram nada eles aqui ó o caburet de estaca o caburet de estaca ele guarda ele fica assim ó e o bolo? e o bolo? cadê o bolo? ele está me chamando de bolo com ele não vem estamos dentro não tem que ser fonte ele quer que o caburet de estaca ele abusou ele abusou ela do meio ela do meio ela do meio ele está brigando não eu não vou conseguir ele é comida calhar com vida e fome para a mulher é que é bom como é bom é só é tu e não é comida e só pega ele quer que o caburet de estaca ele quer que o caburet de estaca eu não dormi ele estava computarizado ele quer que nós não dormi para mas era de noite primeiro aí mas nós não dormi hoje será que eu dormi? será que eu dormi? não dormi hoje o meu tempo para amanhecer não é interessante não é interessante e o que? pois é que o caburet de estaca dormindo eu durmo não não é vamos jovem quem é eu durmo ainda? eu vou dormir eu vou cair bravo opa sope lixo aí tu vai ele vai e bota aquele seu marido para tu agarrar no sono ele vai não agarrar no sono não eu também não não eu estou achando é bom se liga no bagulho eu estou achando é bom se liga no bagulho se liga no bagulho é no bagulho meu chato se liga no bagulho se liga no bagulho tudo no bagulho viu pela minha vida é mesmo que bagulha eu sei tá aqui seu animal no bagulho olha aqui olha esse aqui olha aqui olha aqui valeu que ele ia sentir sacar... bora aí... bora aí... bora aí, bora... bora aí, bora aí... bora aí... bora aí... batando bora aí... bate aí... e se aqui omitadoso, isso aqui só come isso aqui... não, ele só come isso aqui... isso aqui ele não come não raparim Linga... Puxa safada! Eu quero comer todinho! Mas como você me deu, não sou hoje? Nós amarecamos! Eu queria que fosse difícil! Ele deu alguma coisa, dormir sem comer! Vai para o chope! Se não, o que era comer! Eu vou pegar aqui mesmo, o chope, que... E nós não isso para o chope? Vai dar... Vai dar as coisas mais no chope! Não, eu vou comer outra coisa! Um franguinho, uma verdurinha... Está lá entrado, já! Acabou de dar o dinheiro! Eu vou ter que me dar a beijo! Eu vou ter que me dar a beijo! Nada a ver a cego! Nada a ver! Nada a ver a cego! Eu estou casado com esse aí lá em casa! Quê? Eu estou casado com o Dr. Francisco! Nada a ver! Eu disse, meu filho, quem não vem é cego! Mas tu vai... Você está pronto na linha agora? Não, eu estou pedindo... Não vem! Não! Eu vou passar aquela luta e eu pego o filho! Não! Quando você tem barulho... Já está no meio! Lá 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 lá! Lá lá lá! Quando você faz o arreiro! Não tem! Não tem! Lá lá em casa! Não tem! Lá lá lá! O que o que o que está dizendo? Lá lá em casa? Tu só falou! Mas ele ainda veio! Tu falou uma vez! Você não me deu uma coisa! Outra coisa! Desenriga! Você mandou de bosta! Você mandou de bosta! Sinceramente! Nem que o Messias não faça, nem que o Messias não tem caracol agora no mundo. Agora num picol aqui nessa parada aqui eu vou. Você dá. Você dá. Joga com certeza. Joga não. O quê? Roda nada. E a outra ponte? Joga dois. Brincadeira. Aí roda não há dois. Não há ainda nela. Ela não tiver um. Dá moído. Dá moído. Tá duvidado? Tá duvidado? Quanto vai dar aqui? Não tem molho não. Não tem energia. Molho? Por que é que ela tá pulzando aqui em casa no meio bem? O que é que é que é fia dele? Como é que é que é? Ele tá escapando só com chapéu de cerca. Vai lá. Esse cara deve ser só de pão. Esse é um amigo. Isso é chapéu de quê? É chapéu de cícero. Não, mas te chamam. Lá no Ceará é buruaca. Que buru que é? Buruaca. Lá em vez de cada coisa é buruaca. Tudo é o Ceará. Encerra, encerra, encerra. Eu amo o Ceará. É uma coisa que diz. Tá me dá uma mulher aqui? Pera, já tá aqui. Para, já tá aqui. Para, já tá aqui. Raba, raba, raba. Raba sua rede. Vá. Vá. Tu ouve, pá. Tu ouviu essa parada? Não do que ele falou. Para de meter o dedo no meu rabo. Não, não tem. Não tem dizer nada não que pode ter ter rabo. Não, mas pode ter nada não. Ele joga essa louca e me mal. Aí me já deu o peru com a mulher. Aí me já deu o peru com a mulher com a mulher. Não tem nada não. Já que tem rabo. Tem rabo junto, né? Carvalho. E bolo também não tem não. Não, tem boi. Boi tem rabo. E? Como é que só é? Eu vou direto de boi não tem rabo. Vamos ver se tem gente de moíra aqui. Pode não tem rabo. Pode não tem rabo. Ó rapinho, veja aí. Passa a janra. É, passa a janra que eles conversam. Não tem rabo. E eu não estou com o muítor de um. E aí eles estão com o muítor de um. E aí eles estão com o muítor de um. Miserra. Ó pessoal. Não é você, pastor. Não sei mesmo. Então não. Nem me doí. Estou aqui cozinhando rapidinho. Estou rapidinho aqui cozinhando. Aí vem a fome. Ó a fome. Fome desgamada, homem. Deve perder claridade. Ó ele diz isso porque nunca passou onde eu estou e disse que não veio. Deixa aí. Eu vou tirar o meu rumo de você não. Eu já passei. Eu... Eu... Eu falo... Não tem nada. Tem uma palavra. Mas eu não sei falar. Escuta. Escuta. Olha. Eu passei vinte horas e deixei o cara sem comer. Que mentira. De mentira. Eu estou pedindo. Eu estou pedindo. Eu estou pedindo. Nós saímos daqui. Nós deixemos o quê aqui? Deixemos o quê? Tua melancia. Cadê essa aqui? Quem vai vir com o meu? Eu acho que foi. Que outra pessoa não foi? A não ser. A não ser. A não ser. Que que... Ele repartiu não? Não. Não estou pedindo de palma não ser não. Estou doente. Estou doente. Estou doente. Ele come e fez porrageira. Olha aí. Olha aí. É para dizer que não come. É para dizer que não come. Olha o Doutor Ben. Olha o Doutor Ben. Poxa. Quem mais sabe é ela rapaz. Olha o Doutor Ben. Esse. Eu não come de foda aqui não. Olha o Doutor Ben. Esse. Esse. É para fazer uma bici. É para fazer uma cacabizinha. É para fazer uma cacabizinha. É para pegar o meu pau. É para pegar o meu pau. Não. Será rindo aqui não é? É para pegar o meu pau. Não é? Não. Eu não vai. Não! Ela acha... não está avisando essa? É só, não está bom ver o quê? Vum para lá, dito, vum para lá, vum para lá Vá, vum para lá, vum para lá Vá, vum para lá, vum para lá